Música Oh, 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 oh Ca es in positiva, quão me along tonal, de sang tan zona vando tá, nao na paz na e peo, na sunba e ta O que é isso? Je ture a ter benhão ron, je ture a ter tudo se overview Em mundo fica ainda com mais doloroso Vamos pra levar as oportunidades Moving aleuttades Vamos fazer a minha vez Vamos fazer uma pena how it is Vamos fazer uma noite Porque eu falo de amor O dão lá um toanque Há lá na minha lá, há lá no rádio não é Não nos e não liga, não tem que ter Que isso não tem que Cá não tá na minha vida Tá lá no tanto, não há não que soa tá joia Correia até o povo já 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 Dê-sul não tá já 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 ZATANA ZATANA LÁ SAGÔNG EHÁN XEM TO A CHU NÃO TENG MÊM NÓG LUNDANGA LÁ SAGÔNG LÁ TÔNG COLE só eu que a ál dão Tbreakaz pub, falar ficar word ZATANA ZATANA LÁ SAGÔNG EHÁN XEM TO A CHU NÃO TENG MÊM NÓG CHU NÃO TENG THú SÓN SÓN LUNDANGA LÁ SÁGÔNG LÁ TÔNG OO OO Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey! O que é isso? O que é isso? O que é isso?